Olá pessoal, neste vídeo vou mostrar como realizar a classificação supervisionada de imagens utilizando o software QGIS. Bom, antes de tudo eu gostaria de explicar rapidamente o que é a classificação supervisionada. Começando pelo processo de classificação. A classificação de uma imagem é a atribuição de classes a partir de uma imagem. Pode ser de satélite, pode ser imagens aéreas. Mas como que é criada essas classes? Eu tenho uma imagem, por exemplo, de satélite e então eu atribuo através de foto e interpretação classes de uso e ocupação da Terra para essa imagem. Então eu tenho inicialmente uma imagem e o produto final serão polígonos que vão me representar as áreas correspondentes às classes que eu criei. Isso no caso da classificação. Quando a gente fala em classificação supervisionada, a gente pensa em um processo um pouco mais automatizado, onde eu tenho novamente a minha imagem de satélite, mas a classificação é feita através de um algoritmo computacional que a gente chama de classificador. Para que essa classificação supervisionada funcione, esse classificador precisa de algumas amostras. Essas amostras de classe a gente precisa criar e depois mostrar para o nosso classificador as amostras. Então, o classificador vai automatizar a criação de classe para toda a extensão da minha imagem. Essa é a classificação supervisionada e é esse processo que a gente vai realizar no vídeo de hoje, através do software QGIS. Bom, então abrindo aqui o QGIS, eu já criei um projeto, mas para quem está abrindo pela primeira vez o QGIS, é só vir aqui no canto superior esquerdo, onde a gente pode criar um novo projeto e logo após criar, a gente vem aqui e salva esse novo projeto para que ele fique salvo no nosso computador. Na medida que a gente for realizando os processamentos, é aconselhável ir salvando sempre o projeto para não perder nenhum dado, nenhum arquivo e nenhum processamento. Bom, um outro aviso importante é que o QGIS que a gente vai utilizar é o QGIS que vem com as ferramentas do GRAS. Então, quando a gente for abrir o QGIS para realizar esse projeto, a gente tem que digitar QGIS Desktop with GRAS para poder abrir o QGIS com as ferramentas do GRAS. Sempre quando a gente baixa o QGIS, independente da versão, ele instala automaticamente esse QGIS com as ferramentas do GRAS. Então, a gente precisa checar que esse QGIS está sendo aberto. Futuramente, uma das ferramentas que a gente vai rodar vai precisar da biblioteca do GRAS. Bom, então, a partir disso, a gente pode já começar a realizar o trabalho. Então, aqui na minha unidade C do computador, na pasta de SIG geotecnologias, eu vou abrir a pasta raster e eu vou importar para o software a imagem de satélite. No caso aqui, eu estou com uma imagem do CBERS 4A. Então, a gente vai dar uma olhada aqui na imagem. Essa é uma composição colorida. É mais do que isso. Essa daqui é uma composição colorida e com a fusão com a pancromática. Então, quando a gente baixa as imagens do CBERS no repositório lá do INPE, a gente precisa lembrar que a gente sempre baixa as bandas RGB e infravermelho e tem também a banda zero, que é a pancromática. A banda da pancromática possibilita a melhor resolução espacial da minha imagem. Tudo isso está sendo explicado, inclusive, no vídeo 3 da nossa playlist aqui de QGIS. Então, quem quiser relembrar, é só dar uma olhada no vídeo 3. Eu vou rapidamente abrir com dois cliques, né? Dois cliques no mouse, abro as propriedades da minha camada. Então, aqui a informação. A gente está trabalhando com uma imagem, olha só, tamanho do pixel, 2 por 2 metros, tá? Aqui abaixo nós temos as bandas. Isso é uma composição colorida de quatro bandas, né? Eu fiz a composição da banda 1, que é do azul, banda 2 do verde, 3 do vermelho e 4 do infravermelho próximo. Vou sair um pouco das propriedades. Olhando aqui a imagem, a gente vê que a composição colorida não está muito bonita, né? Em questão de coloração, de simbologia. Então, para isso, a gente novamente dois cliques na camada, a gente vai em simbologia e vamos ajustar as bandas. Então, começando de baixo para cima, banda do azul, banda 3. Aqui está errado, a gente sabe que a banda do azul seria a banda 1. Banda do verde aqui no meio é a banda 2 e banda do vermelho é a banda 3. Vou dar um ok e a imagem já mudou de coloração, está muito melhor agora. Então, a gente vai trabalhar com essa simbologia da minha imagem dos simbers, tá? Adotando essas bandas. Bom, então como eu falei, para realizar a classificação supervisionada, a gente precisa criar amostras para que essas amostras sejam utilizadas pelo meu classificador, né? Então, começando pela criação das amostras. A gente vai precisar criar uma camada vetorial, shapefile. Então, a gente vem aqui em camada, criar nova camada, nova camada, shapefile. Escolher aonde a gente vai salvar a camada. Então, aqui no SIG geotecnologias, a gente vai em shapefile, né? É uma camada shapefile, a gente vai salvar com o nome amostras. Salvar. Logo abaixo, tipo de geometria. Quando a gente vai criar amostras, essas amostras serão polígonos, certo? Então, tipo da geometria, polígono. Aqui embaixo, a gente pode escolher o datum. Eu vou trabalhar com o mesmo datum da minha imagem, que é esse WGS84 UTM Zona 22 Sul. E vou dar um OK. Bom, então a camada foi criada. Eu já vou ajustar... Na verdade, eu não vou ajustar a simbologia dela. Só vou verificar aqui se o sistema de referências e coordenadas está correto. WGS84 UTM Zona 22 Sul, certinho. Então, agora a gente vai começar a criar as nossas amostras para depois utilizar essas amostras no classificador. É importante ter em mente que antes de nós criarmos as amostras correspondente às classes, a gente precisa, primeiro, interpretar a imagem que a gente está trabalhando, né? Mais do que isso, a área de estudo que a gente está trabalhando, para ver quais classes representam melhor a nossa área de estudo. Bom, eu já fiz essa interpretação visual rapidamente e eu verifiquei que podem ser criados cinco classes de uso e ocupação da terra, com base nessa área que a gente definiu. E eu anotei essas classes aqui no arquivo de texto, só para não me perder ao longo do processo. Então, tudo que tiver o ID1, né? Todos os polígonos que eu vou criar com o ID1 serão da classe vegetação arbórea e arbusti. A classe 2 vai ser correspondente a pasto. A 3, agricultura. A 4, solo exposto. E a classe 5 vai ser água. Então, com base nisso, a gente já pode agora sim criar as amostras. Aqui na camada de amostras, eu vou habilitar a edição. Vou clicar aqui na ferramenta para adicionar polígono, né? Então, eu vou começar a percorrer a minha imagem criando essas amostras. Então, a primeira era vegetação. Vou dar um zoom aqui em uma região. Então, aqui a gente pode visualizar uma área com vegetação. Então, a gente vai criar a nossa primeira amostra. Pode ser um polígono com qualquer formato. O importante é que esse polígono represente bem uma área com a classe que eu estou criando. Nesse caso, nesse caso, vegetação. Botão direito do mouse. Então, esse é o polígono da classe 1, que é vegetação. Portanto, o ID vai ser 1. Vou digitar 1 aqui. A classe 2, vou voltar aqui no arquivo de texto rapidamente. A classe 2 é pasto. Então, a gente pode, vou dar um zoom out aqui na imagem. Então, é observar uma área com pasto e criar, então, um novo polígono numa região que tenha pasto. Classe 2. Então, aqui outro polígono já criado, correspondente à classe de pasto. A classe 3, voltando aqui no arquivo de texto, é agricultura. Então, a gente tem que pegar uma área com agricultura. Vou dar um zoom aqui. Dá para visualizar um pivô central, né? E aqui tem uma parte com agricultura. Então, vou criar um polígono aqui. Classe 3, agricultura. A classe 4 era solo exposto. Então, classe 4, solo exposto. Dá um zoom numa área com solo exposto. Aqui a gente consegue ver que tem bastante área com solo exposto, né? Esse marrom aqui. 4, solo exposto. E 5 e último era a classe correspondente à água. Então, aqui a gente até já consegue visualizar um rio. Então, esses pixels mais escuros aqui são referentes à água. Vou criar aqui um polígono classe 5, que é a água. Bom, eu vou aqui no canto superior esquerdo salvar esses polígonos que eu já criei. Save. Desabilitar a ferramenta de edição, né? Porque eu vou agora na camada abrir a tabela de atributos. Abrir a tabela de atributos, eu consigo ver que tem 5 polígonos criados. Cada polígono com uma classe, certo? Mas, é importante que a gente crie mais polígonos, né? Nesse exemplo, eu vou estar criando 10 polígonos para cada classe. Então, haverão 10 polígonos para a classe 1, 10 para a classe 2 e assim respectivamente. No final desse processo, eu vou ter então 50 polígonos criados. Neste caso, a gente só tem 5. Eu vou dar um corte no vídeo para poder criar o resto dos polígonos. E assim que eu criar, eu já volto. Mas antes, vou fechar a tabela de atributos. Vou dar dois cliques e entrar na propriedade. E vou ajeitar a simbologia dessa minha camada. Então, aqui simbologia simples, a gente vai mudar para categorizado. Bom, o valor vai ser referente ao ID, né? Que é o 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou pedir aqui para ele classificar aqui embaixo. Então, ele já me atribuiu diferentes cores para as classes dos polígonos, né? E aqui no final, a gente tem uma cor que representa todas as classes juntas. Que eu vou clicar aqui e eu vou remover, tá? Por que eu fiz isso de mexer na simbologia? Porque eu quero deixar essa minha camada já com as cores mais ou menos corretas das classes que elas representam. Para que nos próximos polígonos que eu for criando de amostras, já fique bem visual a cor daquele meu polígono correspondente à minha classe. Então, na classe 1, que era vegetação, vou ajeitar aqui a cor. A gente pode colocar um verde. Vou colocar um verde. Na classe 2, que era, deixa eu pegar aqui, pasto. A gente pode deixar um rosinha. Vou deixar um rosinha. A classe 3, que era agricultura. É só checar aqui, agricultura. A gente pode deixar um verde, porém, um verde mais claro. Na verdade, um amarelo. Agricultura, amarelo. O quarto, que era solo exposto. A gente pode deixar com uma cor laranja. E o quinto, que é água. Uma cor azul. Vou dar um ok. Então, aqui embaixo, na camada, a gente já consegue ver as categorias de classe e suas respectivas cores. Então, vou dar um zoom aqui. Que eu tinha indicado que era solo exposto. Está laranja. Aqui em cima, que eu tinha indicado uma água. Está azul. Aqui embaixo, amarelo para agricultura. Verde para vegetação arbórea brustiva. E... Bom, agora eu vou criar as demais amostras. Após finalizada a vetorização das amostras, o próximo passo é realizar a classificação supervisionada, utilizando o classificador. Antes, vou mostrar todas as amostras que foram criadas, abrindo aqui a tabela de atributos. Nós temos, ao todo, 50 amostras. Ou seja, 50 polígonos. 10 polígonos para cada classe. No caso, a gente tem aí cinco classes. Bom, também vou desativar a imagem de fundo. Só para mostrar que todos esses polígonos que estão sendo vistos aqui na interface do QGIS, foram as amostras que eu criei manualmente. Para poder rodar o meu classificador. Bom, com isso em mente, agora a gente pode realizar a classificação supervisionada. Para isso, é necessário a instalação de um plugin, que é esse classificador. A gente vem aqui em complementos, no canto superior, gerenciar e instalar complementos. Aqui na aba de instalados, a gente vai, na verdade, em tudo, tudo, né? E digitar dizete saca. Dizete saca. Aqui ó. Dizete saca. Que é um plugin de classificação supervisionada. No meu caso, eu já tenho esse plugin instalado. Então, aqui aparece a opção de desinstalar ou reinstalar. Mas, para quem não tem ainda instalado, basta clicar na opção instalar aqui embaixo. Após instalado, a gente tem que verificar se o plugin está habilitado. Então, a gente vai aqui em instalados e verifica se o dizete saca está com check aqui nesse quadradinho branco. Bom, feito isso, a gente agora vai abrir o dizete saca para poder realizar a classificação supervisionada. Então, a gente volta aqui em plugins, vai em dizete saca e vai em classification doc. Aparece essa janela aqui embaixo. Vou expandir um pouco ela aqui para facilitar a visualização. Basicamente, o que a gente vai ter que realizar nesse plugin é, primeiro, informar o raster, isto é, a imagem de fundo que será utilizada para fazer a classificação. No caso, é a única imagem que eu tenho no meu projeto, que é a do Cybers 4A. Logo na sequência, ele pede para a gente informar um arquivo vetorial, ou seja, arquivos que representam polígonos. Neste caso, são as minhas amostras que o classificador vai utilizar como base para expandir a classificação para toda extensão da minha imagem. Então, aqui já está informado a imagem correta e aqui também já está informado o arquivo vetorial correto. Ele pede logo abaixo para a gente informar qual atributo da tabela de atributos do meu arquivo vetorial será utilizado como base para as diferentes classes. Neste caso, é a coluna de id da tabela de atributos do arquivo de amostras. Aqui embaixo, eu tenho que salvar o resultado numa pasta. Então, eu vou selecionar esses três pontinhos. Eu já estou na unidade C do meu computador. Eu estou aqui na pasta de SIG geotecnologias. E eu vou salvar o resultado aqui nessa camada, nessa pasta shapefile mesmo. Na verdade, não. Eu vou salvar na pasta de raster, porque o arquivo que será gerado é uma imagem. A gente pode ver aqui a extensão .tif. Então, aqui vai ser... Eu vou colocar classe como classificado. É a minha imagem de saída após a classificação supervisionada. Rodar. Então, vai ser classe de classificação supervisionada. Pronto. Então, eu selecionei a pasta de saída, onde o resultado será salvo. A gente pode clicar aqui para ele rodar o classificador. Mas antes, eu só vou clicar nessa configuração, nessa engrenagem, para mostrar que a gente pode configurar algumas coisas. A principal delas é o primeiro tópico aqui de qual classificador eu vou usar. O DZSACA, esse plugin DZSACA, ele trabalha com alguns classificadores. Neste caso, a gente está usando o Gaussian Mixture Model. Então, a gente vai utilizar esse classificador. Mas, eu gostaria de mostrar para você que existem outros classificadores que esse plugin também comporta. Por exemplo, o Random Forest, o SVM, o Support Vector Machine, entre outros. Mas, para a gente utilizar esses outros classificadores, esses outros modelos, vamos dizer assim. A gente precisa instalar outras ferramentas, que neste vídeo eu não vou estar abordando. Então, a gente vai usar mesmo a primeira opção aqui, que já vem configurado. Bom, pedi para classificar. E aqui em cima, no canto superior da tela, aparece a porcentagem do processamento. Dependendo da dimensão da imagem e da quantidade de classes, esse processamento pode demorar um pouco mais ou um pouco menos. Agora, a gente só vai aguardar. E assim que estiver finalizado, eu volto com o vídeo. Finalizou a classificação. O produto é esta imagem, que por enquanto está em tons de cinza, mas que eu vou alterar a coloração. Vou fechar o plugin Dizete Saca aqui. A gente não vai mais usar ele. Vou dar dois cliques para abrir as propriedades da minha imagem. Em simbologia, a gente vai alterar essa banda simples cinza para banda simples falsa cor. E aqui a gente vai utilizar modo contínuo de intervalos. Cinco classes é o que nós temos e eu vou pedir para classificar aqui. Então, ele me gerou as cinco classes, começando do zero até o cinco. Esse zero, provavelmente, é classes que ele não atribuiu para nenhuma das que eu amostrei. Vou deixar como preto, uma cor preta. Bom, a classe 1, vou adotar a mesma palheta de cores que eu adotei nas minhas amostras. Então, a classe 1 vai ser verde, verde escuro. Eu estou vendo aqui que a classe 1 já pula para 3. Então, eu tenho 1, 3, 4 e 5. Falta a classe 2, porque aqui no modo eu deixei contínuo e ele automaticamente classificou em cinco categorias. Ele criou a simbologia em cinco categorias diferentes, considerando essa zero. Então, eu vou modificar aqui esse contínuo para intervalos iguais e eu vou aumentar uma classe. Isso. Intervalos iguais e uma classe. Agora sim, classe 0, classe 1, 2, 3, 4 e 5. Perfeito. Classe 0, vai ser o preto, provavelmente é pixel sem informação. Classe 1, a verde, que é a vegetação. Classe 2, vai ser o meu rosa, que apresenta pasto. Classe 3, a agricultura, que a gente já colocou em amarelo. Então, vou adotar aqui uma cor amarelo, mesma cor. Classe 4, solo exposto. Esse é um tom de laranja. Show. Aqui, esse laranja. E a classe 5, que é a água. Vou botar um azul mais escuro, será que tem? Vou botar um azul mais forte aqui. Bom, classe 0, eu posso mudar aqui o rótulo da classe. Então, A1, vegetação. A2, pasto. A3, agricultura. 4, solo exposto. E A5, água. A0, vou deixar sem informação. Pronto. E aqui, a gente pode dar um OK. E o resultado? Bom, primeiro de tudo, a gente pode ver que as bordas ficaram pretas, né? É justamente essa classe sem informação. Então, eu vou até mudar a simbologia para branco. Assim, vai melhorar. Eu vou tirar, inclusive, vou remover essa classe 0 aqui. Vai ser 1, 2, 3, 4 e 5. Vou dar um OK. Então, pronto. A borda ficou agora branca, a borda da minha imagem. E toda a minha imagem do cibers, né? A minha imagem do satélite foi classificada automaticamente com base nas minhas amostras. Então, vou dar um zoom só para a gente ver que o rio ele classificou como água, que é azul. Tinha realmente bastante solo exposto na minha imagem, que são essas cores laranja. A agricultura também tinha bastante, então, bastante classes em verde. Pasto, a gente consegue ver também esse rosa. E vegetação, que é tudo que está em verde. Vou até desabilitar aqui a classificação. Essa é a imagem original. Esse é o produto da classificação supervisionada. Agora, para finalizar a atividade, eu vou mostrar como calcular o índice k. Mas antes, gostaria de chamar a atenção para um detalhe que eu andei observando aqui na minha imagem. E se a gente der um zoom nas bordas, dá para verificar que a borda aqui da imagem classificada ficou com a cor verde. Isso aconteceu porque quando eu excluí aquela classe 0, aqui da minha camada de classificação supervisionada, quando eu excluí aquela classe 0, ele atribuiu para a borda da minha imagem a cor referente à primeira classe, que seria a vegetação. Só que isso está errado. Então, existem duas formas de a gente corrigir isso. Primeiro, ou voltando, acrescentando novamente aquela classe 0 e atribuir a cor branca para aquela classe. Ou nós podemos também, aqui na propriedades da minha camada, nós podemos, em vez de mexer na simbologia, e aqui a gente mexe na transparência. Nesse campo que diz sem valor de dados adicionais, é só a gente colocar 0 e dar um OK. Pronto! Assim ele some com aquela borda da minha imagem que estava errada e agora a gente tem o nosso raster correto. Então, eu aconselho sempre fazer isso para qualquer tipo de raster, na verdade, vai lá em transparência e coloca o valor 0. Bom, voltando para o índice K, este índice nada mais é do que um método estatístico para avaliar o grau de concordância entre dois bancos de dados. Então, uma coisa que eu não expliquei em maiores detalhes antes, mas quando a gente faz a classificação supervisionada, essa classificação contém erros, porque não é uma classificação que nós estamos realizando manualmente. Então, existe o erro do algoritmo, no caso do classificador, que está realizando essa tarefa. E o índice K justamente avalia esse erro. E é por isso que a gente vai aplicar esse índice para essa situação de classificação supervisionada. Como eu mencionei, o índice K é um método estatístico que compara dois bancos de dados. Então, um desses bancos de dados vai ser a própria imagem classificada pelo nosso classificador. Já o outro banco de dados vai ser uma outra imagem classificada manualmente por alguém. Então, esses dois bancos de dados serão confrontados e o índice K vai avaliar o grau de correlação entre esses dois bancos de dados. E como devemos criar esses dados que serão utilizados para confrontar com a classificação supervisionada e gerar o índice K? Esses novos dados serão novas amostras de uso e ocupação da terra. Então, inicialmente no projeto nós criamos amostras para calibrar o nosso classificador. Agora, criaremos amostras para validar a classificação já realizada. Para adiantar o processo, eu já criei uma camada vetorial chamada verdade de campo. E também já criei as 50 amostras que nós utilizaremos para confrontar com a classificação supervisionada. Então, eu vou desligar aqui a camada de classificação supervisionada e vou habilitar minha camada de verdade de campo. Vejam, aqui eu já tenho 50 amostras criadas, 10 amostras para cada classe. E essas novas amostras, elas são a minha verdade de campo e, portanto, os meus dados que serão confrontados com a classificação supervisionada. Vou até desabilitar a imagem de satélite para a gente visualizar todas as amostras. Essas amostras, elas não são as mesmas amostras utilizadas no início do projeto. Então, é necessário escolher regiões diferentes das utilizadas para criar as 50 amostras iniciais. Outra coisa que também é interessante falar é o número de amostras utilizadas, tanto para a calibração do classificador, quanto para a validação agora da classificação. Esse número de 50 amostras, ele deve ser pensado de acordo com o tamanho da sua área de estudo. Então, quanto maior a área de estudo, maior a região de abrangência da classificação, maior a necessidade de se criar mais amostras. Neste caso, eu decidi criar 50 amostras, sendo 10 para cada classe, só para tornar o vídeo educativo, mas a quantidade deve ser muito ponderada em relação à área de estudo. Por exemplo, neste caso, nesta minha área, na verdade, seria até necessário um número maior de amostras, tanto para calibração quanto para validação. Outra coisa que eu já realizei aqui no meu projeto foi a mudança na simbologia. Então, eu já coloquei a simbologia correta para cada classe da minha verdade de campo. Uma vez criada a verdade de campo, esta é uma camada vetorial, então os dados que estão dentro dessa camada são dados vetoriais. Porém, para a gente gerar o índice capa, a gente tem que transformar essa camada vetorial em uma camada raster, ou seja, realizar o processo que nós chamamos de rasterizar. Para isso, basta vir em raster, converter e converter vetor para raster. Então, veja, rasterizar, que é o processamento que nós vamos realizar agora. Então, a primeira opção é para eu informar a camada de entrada. Neste caso, vai ser a minha camada de verdade de campo, a minha camada shapefile vetorial, que é a verdade de campo. Aqui embaixo está pedindo o campo a usar para o valor, ou seja, quando a gente transforma uma camada vetorial em uma camada raster, a gente tem que informar o campo da tabela de atributos que será considerado para criar os valores dos pixels da minha imagem que está sendo formada. Neste caso, é o campo id da tabela de atributos, então os valores 1, 2, 3, 4 e 5, que são os valores da minha classe. Aqui embaixo, onde ele informa um valor fixo, a gente vai apagar, porque a gente já informou que os valores dos pixels vão obedecer o campo id da minha camada vetorial. Aqui embaixo, em unidades de tamanho de saída, nós vamos informar unidades já referenciados, porque a nossa camada de entrada, no caso, a nossa camada vetorial, ela está em UTM, em sistema métrico de coordenadas. A resolução horizontal e resolução vertical da saída, ou seja, é o tamanho dos meus pixels, a gente vai informar 2 metros em resolução horizontal e 2 metros em resolução vertical, que é a resolução espacial da minha imagem, que nós utilizamos como base para todo esse trabalho. Bom, extensão de saída. O tamanho da minha imagem, ela vai obedecer qual extensão de saída? E aqui, a gente deve informar que a extensão de saída, ela vai ser calculada a partir de uma outra camada. E qual é essa outra camada? É a minha camada de classificação supervisionada. Então, quando nós criamos, quando nós rodamos a classificação supervisionada, foi criado uma imagem de toda a área de estudo, que é a imagem classificada. A gente vai utilizar as extensões dessa imagem para criar essa imagem de verdade de campo. Bom, na sequência, nós podemos deixar 0 para o valor 100 dados, ou seja, todo pixel que não tem nenhum dado, ou seja, nenhum número correspondente ao ID da minha camada, será atribuído o valor 0. E aqui no final, nós podemos salvar o nosso arquivo raster que será gerado. Então, nós devemos salvar no arquivo e indicar aqui na pasta raster que nós queremos salvar a imagem como verdade de campo. Então, verdade, campo, raster. Eu não vou salvar porque eu já realizei esse processo, então eu só vou dar um cancelar. E aqui já está, eu já importei para o projeto a minha camada de verdade de campo, só que agora a camada raster. Então, eu vou habilitar. E, na verdade, não tem nenhuma diferença entre a camada anterior e essa, só muda que uma é vetorial e a outra é raster. Bom, e agora, com as minhas duas camadas raster, tanto a verdade de campo raster, quanto a minha classificação supervisionada, que é uma imagem que a gente gerou anteriormente, agora a gente pode confrontar esses dois dados e extrair o índice k. Então, para isso, nós vamos aqui na caixa de ferramentas, caso você não tenha a caixa de ferramentas habilitadas, o painel dela habilitado aqui do lado, basta clicar no canto superior do software com o botão direito e selecionar essa opção de caixa de ferramentas dentro de painéis. Bom, uma vez que o painel da caixa de ferramentas está habilitado, a gente digita a seguinte ferramenta, r.k. Veja, essa ferramenta, ela está inserida na biblioteca GRAS. Por isso, é importante nós iniciar, inicializarmos um QGIS com aquela versão que vem junto com as ferramentas do GRAS. Assim, a gente pode usar essa ferramenta r.k. Dois cliques na ferramenta, aqui a gente vai informar basicamente dois dados. O primeiro, camada raster contendo o resultado da classificação. Então, é a imagem resultante da classificação supervisionada. Neste caso, é a minha classificação supervisionada. Embaixo, nós devemos informar a camada raster que contém as classes de referência, ou seja, a minha verdade de campo, que já está informada de maneira correta aqui. Por último, nós devemos salvar, aqui embaixo, nós clicamos na opção salvar no arquivo, e nós devemos salvar o relatório que é gerado com o índice kappa. Neste caso, eu criei já uma pasta, dentro da minha pasta SIG geotecnologias, eu criei uma pasta chamada relatório, e nela eu devo salvar o relatório kappa. No caso, eu já salvei o relatório, então eu não vou salvar novamente. E agora, eu vou mostrar qual é o resultado desse processamento, que é um arquivo de texto. Então, eu vou minimizar aqui o QGIS e vou abrir o meu arquivo de texto. A primeira coisa que nós devemos observar é este mapa 1 e este mapa 2. Este mapa 1, ele representa a minha verdade de campo, ou seja, as minhas amostras que foram criadas para representar a verdade de campo. Enquanto o mapa 2, ele representa a classificação supervisionada, ou seja, a imagem resultante da classificação pelo classificador. Bom, logo na sequência, o que a gente visualiza é a matriz de confusão, ou seja, uma tabela composta, neste caso, por 5 colunas e 5 linhas. O que são essas 5 colunas e essas 5 linhas? São as classes de uso e ocupação da Terra que nós criamos para esse trabalho. Então, quando a gente visualiza a matriz de confusão, a gente pode perceber que as 5 colunas correspondem ao mapa 1, enquanto as 5 linhas correspondem ao mapa 2. Em outras palavras, a célula que está entre essas linhas e essas colunas correspondem ao número de pixels que estão sendo amostrados tanto na minha verdade de campo, quanto na minha classificação supervisionada. Então, como exemplo, este primeiro valor que nós temos aqui, de 171.381, este valor representa o número de pixels que existem na classe 1 do meu mapa 1 e na classe 1 do meu mapa 2. Ou seja, é o número de pixels classificados como vegetação tanto na verdade de campo, quanto na classificação supervisionada. Isso indica, neste caso, o número de acertos. O número de pixels que estão inseridos em células que equivalem à mesma coluna e à mesma linha é o número de acertos. Enquanto, por exemplo, estes 6 são 6 pixels que correspondem à classe 1 no mapa 1, mas que no mapa 2 correspondem à classe 2. Ou seja, isso já me indica um erro. Bom, e esta lógica é utilizada para a interpretação de toda a minha matriz de confusão. Um outro ponto interessante é o índice k, que aqui neste relatório é informado logo abaixo na coluna k, onde eu tenho um valor, neste caso, de 0.87. Lembrando que o índice k varia, é um índice, né, que varia entre 0 e 1, onde mais próximo de 1, maior o nível de correlação entre os dois bancos de dados que eu analisei. Neste caso, 0.87, dentro da literatura, é categorizado como muito bom, uma correlação muito forte. E, importante, é nós trazermos estas informações deste relatório para o layout de impressão. Ou seja, agora nós vamos gerar o mapa desta atividade e neste mapa é importante nós trazermos estas informações, tanto a matriz de confusão quanto o índice k. Para isso, é interessante organizar melhor estas informações em uma tabela. Então, eu vou abrir aqui um software de planilha, pode ser Excel, neste caso, eu estou usando o LibreOffice. E eu vou agora organizar todas as minhas informações que estão neste arquivo de texto nesta tabela. Então, a começar pela matriz de confusão, eu vou copiar estas colunas, inserir aqui no meu software, logo na sequência, eu vou copiar também todas as linhas. Ctrl-C, Ctrl-V, basicamente isso. No caso, veio este aviso informando se o texto está separado por tabulação, vírgula, ponto e vírgula. Neste caso, é só por tabulação, então está correto. Vou dar um OK. Pronto. Então, eu importei as informações lá do arquivo de texto, do relatório, para a minha planilha. A gente deve dar uma ajeitada aqui, então, por exemplo, este 171.381 precisa estar abaixo desta coluna 1. Então, eu vou... Ao mesmo tempo que aqui embaixo está deslocada uma casa para a direita. Então, eu vou pegar todas estas casas, dar um Ctrl-X, deslocar aqui para a esquerda, Ctrl-V, e eu vou pegar todas estas informações, dar um Ctrl-X e deslocar para a direita. Ctrl-V. Pronto. Basicamente, o que eu fiz foi colocar todas as informações no lugar. Agora, nós já temos as informações da matriz de confusão aqui na nossa planilha. Esta última linha, a gente pode deletar. Só ficar com estas daqui. Bom, agora eu vou dar uma organizada melhor nessa planilha, questão só de apresentação mesmo, e assim que eu finalizar, eu volto. Bom, finalizei a organização e a apresentação da minha planilha. Inseri também o índice capa aqui. E agora, nós devemos salvar esta planilha no formato HTML. Por quê? Porque, neste formato, a gente consegue importar esta planilha para o layout de impressão na hora que nós elaborarmos o mapa. Então, independente de você estar usando o Excel ou o LibreOffice, a gente tem que salvar esta planilha em HTML. Salvar como? Escolhe a pasta. No caso, eu já estou na minha pasta certa. Aqui, relatório dentro de SIG Geotecnologias. Eu vou salvar como capa, porém, no formato HTML. Vou dar um salvar. Perfeito. Então, já está salvo a minha planilha em HTML. Agora, podemos voltar no QGIS e preparar o nosso layout de impressão. Então, aqui eu já vou habilitar a camada de classificação supervisionada. Vou desabilitar as demais camadas, pois será deste modo que nós vamos criar o nosso mapa. Vou salvar o projeto também. Aqui em cima, em novo compositor de impressão, a gente clica nele. Vou colocar mapa, classificação, supervisionar. Vou dar um OK. Então, aqui no layout de impressão, procedimento padrão. Primeiro, inserir o mapa. Perfeito. Nosso mapa já está inserido. Vou dar uma centralizada nele. Vou em propriedades do mapa. Primeira coisa que eu devo informar o sistema de referências e coordenadas. Eu vou utilizar WGS84. Apesar de no projeto ter utilizado WGS84 UTM-22Sul, aqui para a representação das coordenadas, eu vou estar utilizando somente o WGS84, em coordenadas geográficas. Eu vou travar a camada, porque assim ela não vai mudar de aparência aqui. Eu posso voltar no QGIS e mexer no projeto sem alterar a camada. Então, eu travo a minha camada. Na sequência, eu vou inserir um grid de coordenadas. Então, insiro o grid, vou modificar esse grid. A primeira coisa que eu informo aqui no grid é o sistema de referências e coordenadas. Novamente, WGS84. Aqui, intervalo tanto para a longitude quanto para a latitude. Eu vou atribuir um valor. Perfeito. As linhas, né? Linhas do meu grid. Eu gosto de deixá-las em clarear, né? Deixá-las sem linha. Por quê? Porque aqui na moldura, eu coloco linhas internas. Pronto. Então, linhas internas. Vou habilitar desenhar coordenadas. Veja que foi informada as coordenadas de latitude e longitude em todos os cantos do meu mapa. E eu não gosto, eu prefiro desabilitar em pelo menos dois lados, justamente para não ficar muito poluído de informação. Então, o topo eu vou desabilitar e o lado direito eu também vou desabilitar. só vai ficar com o lado esquerdo e o canto inferior com as coordenadas. bom, então é isso. Bom, as coordenadas estão já informadas. Eu vou voltar aqui na propriedades. o grid já está feito, eu gosto de colocar uma moldura, fundo cor branca, pode ser, e bom, e é isso. Para o mapa é isso. Eu vou travar aqui a camada do meu mapa. Vou inserir agora a rosa dos ventos, vou colocar aqui no canto superior, perfeito, a escala gráfica, então, vou primeiro ajustar a escala, está em quilômetros, pode ser quilômetros, 5 e 5 quilômetros. Porém, eu vou aumentar dois para a direita, perfeito, agora eu só vou ajustar no local melhor, deixar aqui mesmo, no canto inferior. Travar, travar, perfeito, bom, inserir a legenda, vou colocar a legenda aqui no canto direito. Veja que a legenda veio com todas as informações de todas as camadas do projeto. No caso, eu só quero as informações da classificação supervisionada, então, eu vou desabilitar essa atualização automática e vou excluir todas as camadas da minha legenda que não interessam. Só vou deixar a classificação supervisionada, vou alterar o nome, classificação, na verdade, o nome que eu vou atribuir é classes de uso e ocupação da terra. Já está com a nomenclatura correta para cada classe, o que eu vou ajustar é colocar uma moldura, alterar o fundo, colocar uma cor mais preto, porém, eu vou clarear para ficar um cinza claro. Perfeito, e agora eu vou ajustar o tamanho da letra, então, no caso, a fonte do texto, então, aqui tem fonte do título, então, eu devo colocar um título, é interessante, eu vou colocar elementos do mapa, para não colocar legenda, para não colocar legenda, legenda é um nome já bem óbvio, vou aumentar para 22, meu título, cabeçalhos do subgrupo, eu vou aumentar também para 15, e os itens, 14, 14, deixa eu mexer um pouco aqui, perfeito, vou colocar um pouco do ponto superior, vou travar a minha legenda, já coloquei tudo que precisa, agora, nós vamos inserir a matriz de confusão e o índice capa que a gente editou, que a gente fez a planilha, né, então, para isso, nós devemos inserir o texto, né, e aqui, nas propriedades desse texto, a gente vai apagar essa informação que está aqui, e agora a gente vai abrir o HTML, então, eu vou puxar da minha pasta, relatório, eu criei um relatório capa, a gente deve abrir esse HTML, nós devemos abrir com bloco de notas, porque assim, será aberto um arquivo de texto desse HTML, e é isso que a gente quer, então, o arquivo de texto do HTML tem todas essas informações, a gente vai copiar tudo isso, basta dar um CTRL A, ele seleciona tudo que está na página, CTRL C para copiar, então, a gente volta aqui no layout de impressão, dá um CTRL V, veja, que ele copiou todas as informações do HTML, aqui para o meu campo de texto, e logo abaixo, tem uma opção de renderizar como HTML, então, a gente vai clicar nessa opção, e foi criada a planilha, né, foi importada a planilha que nós criamos aqui para o layout de impressão do nosso mapa, então, eu vou ajeitar um pouco, vou dar até um zoom, ela já está em um tamanho bem interessante, eu vou centralizar ela, melhor, e agora, a gente tem que só informar, a criar novamente um rótulo de texto para informar algumas propriedades do nosso projeto, então, eu vou travar esse HTML, na verdade, vou colocar uma moldura, ok, e agora, aqui, nesse texto, eu vou informar as propriedades do mapa, então, informar as propriedades do mapa, bom, na verdade, informações do mapa, informações do mapa, src, que é o sistema de referências e coordenadas, a gente está usando WGS 84, as coordenadas geográficas, bom, a fonte dos dados, na verdade, eu vou colocar imagem para classificação, a gente utilizou uma imagem do Sibers 4A, o autor, e por último, a data, bom, eu vou ajeitar algumas coisas, por exemplo, eu vou centralizar, eu já coloquei uma moldura, vou colocar um fundo, atribuir uma cor cinza, igual eu fiz com o fundo da legenda, perfeito, eu vou aumentar o tamanho da minha letra, então, fonte, doze, doze, estou aqui, agora, eu vou travar, bom, a única coisa que ficou faltando, aqui, no meu mapa, é o título, então, por último, eu vou acrescentar o título do mapa, eu gosto de colocar o título em cima, mapa de uso da terra, classificação supervisionada, aumentar a fonte, perfeito, centralizar, e eu também vou a configurar formato, sublinhar, ok, perfeito, então, foi criado o nosso mapa, eu vou exportar como imagem, então, aqui no canto superior, tem a opção de exportar como imagem, e eu vou dar o nome de mapa, mapa uso terra classificação supervisionada, salvar, então, save, e agora, se eu abrir a imagem, aqui na pasta de mapas, perfeito, está aqui, o mapa criado, de uso da ocupação da terra, com a legenda, a matriz de confusão, o índice capa, e informações gerais do mapa, espero que vocês tenham gostado, nos vemos na próxima. Tchau,